Antônio conheceu Maria e logo se apaixonou. Logo cedo, eles começaram a namorar e casaram-se. Só que depois de um ano de casado, eles enfrentaram uma grande dificuldade financeira. É que a seca assolava aquela região do sertão, a ponto de não ter comida para o gado, de não ter água nos açudes. Antônio se viu preocupado numa situação angustiante. Então ele combinou com sua esposa. Minha querida Maria, eu preciso sair mundo afora atrás de um emprego para resolver a nossa situação, porque do jeito que está, não pode ficar. Maria concordou com Antônio e ele pegou a sua malinha e disse assim, eu só volto para casa quando eu tiver dinheiro suficiente para manter a nossa casa, a nossa família. E ela disse, Antônio, eu lhe esperarei o tempo que for necessário. Só para salientar, gente, eu não estou dirigindo, é porque a câmera é invertida. Quem está dirigindo aqui é a minha esposa, Kelly Catarina. Então vamos dar prosseguimento. O Antônio saiu mundo afora, naquela mata com a sua mala, e saiu batendo nas portas daquelas fazendas, e o que ele ouvia era não, não tinha emprego para o Antônio. Antônio, ele andou, gente, muitos dias e muitas noites, mais de mil quilômetros de distância de sua casa, até que ele se deparou com uma fazenda muito bonita, e ali ele entrou naquela fazenda, conversou com o fazendeiro, e contou a sua história. O fazendeiro, quando ouviu a sua história, se comoveu e disse a ele, rapaz, se você quiser trabalhar comigo, a partir de aí você está empregado. O Antônio pegou na mão dele e disse, trato feito. Porém, eu quero fazer uma proposta para o senhor, eu não quero receber mensalmente. Um dia eu vou voltar para a minha casa, para a minha esposa. Não sei quanto tempo eu vou passar aqui, mas eu quero que o senhor vá juntando aí o dinheiro que eu vou ganhando, porque eu quero receber de uma vez só no dia que eu for embora. O patrão achou interessantíssimo aquela proposta e aceitou. Então o Antônio ficou lá, trabalhando naquela fazenda, era um funcionário exemplar, né? Algumas mulheres ali das redondezas quiseram se relacionar com o Antônio, mas ele manteve o propósito firme de ser fiel à sua esposa e de voltar para lá, para casa um dia. E não se envolveu com mulher nenhuma, não se envolveu com coisas erradas, só trabalhando, trabalhando e o tempo foi passando e passou um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos Antônio trabalhando naquela fazenda. Aí ele chegou para o seu patrão e disse, patrão, chegou o dia que eu vou embora. Preciso ir embora, voltar para a minha esposa. Eu prometi a ela e eu sou homem de palavra. Eu queria que o senhor obedece aquilo que me pertence, porque estou partindo. O patrão disse a ele, Antônio, você é um dos melhores funcionários que eu já tive até hoje. Ou melhor dizer, você é o melhor. Só que eu quero lhe fazer uma proposta. Ele disse, pois não. Eu lhe dou o dinheiro, todo o dinheiro que você conquistou até hoje, ou eu lhe dou três conselhos. Você escolhe o dinheiro ou os três conselhos. Antônio disse, eu posso pensar, vou dormir, vou pensar. Ele disse, pode. Então ele foi dormir, Antônio. Antes de dormir, dobrou seus joelhos aos pés da cama e fez uma oração a Deus, pedindo a orientação divina. Quando você acordou de manhã cedo, no café da manhã, ele falou para o seu patrão, patrão, eu decidi o que eu quero. O patrão disse, pois bem, pode dizer. Ele disse, eu não vou querer o dinheiro, não. Eu vou querer os três conselhos. Aí o patrão disse, muito bem, sabe a decisão. Vou te dar os três conselhos, Antônio. O primeiro conselho, nunca tome atalho. Nunca pegue atalho. Vá no caminho. Não pegue atalho não, que o atalho é perigoso. Esconde muitas coisas ruins. O segundo conselho, Antônio. Nunca seja curioso. Nunca queira saber aquilo que não te pertence. E o terceiro conselho, Antônio, que eu te dou. Nunca tome decisão com a cabeça quente. Esfria a cabeça, sabe? Depois, com sangue frio, com a cabeça no lugar, você toma decisão. Decorou? Eles decoreem. Nunca pegue atalho. Nunca seja curioso. E nunca tome decisão com a cabeça quente. Tudo bem. Aí o patrão dele, lhe deu dois pães grandes. Dois pães. Ele disse, olha. Um pão desse aqui, você come no caminho. Certo? Sei que não vai dar pra você chegar lá e comer esse pão. Mas você coma no caminho. E o outro pão, você não coma. Guarde ele na sua mala. E você vai comer quando estiver com sua esposa. Tá bom? Siga a minha orientação que vai dar tudo certo. Ele disse, tudo bem. Então, Antônio saiu. Se despediu de todo mundo. E foi embora. Seguiu viagem. Quando chegou lá na frente, ele perguntou a um senhor. Onde é que ficava o caminho tal? Que ligava pra lugar tal? Porque ele não sabia mais. Já fazia 20 anos. Ele não sabia mais o caminho. Sabe? Aí, o homem disse a ele. Olha, o caminho certo é esse aqui, ó. Você pode ir aqui. Você vai chegar lá na frente. Vai ter um assunto. E foi explicando a ele, dando as coordenadas. E ele disse, obrigado. E ele seguiu viagem. Quando chegou no meio do caminho, encontrou outro rapaz. E disse, você tá indo pra onde? Ele disse, eu tô indo pra tal lugar. Ele disse, mas homem. Pega o atalho. Ele disse, que atalho? Ele disse, tem um atalho aqui, rapaz. Que você vai diminuir quase a metade da sua viagem. Aí, ele disse, tá bom. Eu vou pegar esse atalho mesmo. Quando ele foi pegar o atalho, ele se lembrou do conselho. Do seu ex-patrão. Que dizia, não pegue atalho. Então, ele voltou. Saiu do atalho e voltou para o caminho. Lá na frente, encontrou com o homem. E perguntou ao homem o caminho que dava acesso à sua casa. E o homem disse, o caminho é esse aqui. Aí, ele disse, mas eu ia pegar um atalho. Ali, eu tava no atalho e voltei. Ele disse, graças a Deus que você voltou, viu rapaz. Foi Deus que lhe orientou. Esse atalho é muito perigoso, rapaz. É cheio de bandidos, de ladrões, de salteadores. Os assaltos aí são constantes. Muito perigosos esse caminho. Mas, você vai demorar a chegar na sua casa. Mas, o caminho certo é esse aqui, viu. Isso é obrigado. Lá na frente, depois de muitos dias, de alguns dias de viagem. Antônio chega numa pousada. Num lugar, no vilarejozinho. Que tinha uma pousada. E ali, ele pagou a dormida e foi dormir. Quando foi, a meia-noite. Ele escutou um barulho terrível. Alguém quebrando tudo. E aí, ele se levantou da cama e foi abrir a porta pra ver o que era. Quando ele pegou uma maçaneta pra abrir da porta. Aí, ele se lembrou do conselho do seu patrão. Que dizia assim. Nunca seja curioso com algo que não lhe pertence. Aí, ele não abriu a porta. Voltou e foi dormir pensando nisso, né. Quando foi de manhãzinha cedo, quando ele foi tomar café. A dona lá do ambiente, disse a ele assim. Você escutou algum barulho ontem à noite? Ele disse, escutei. Ele disse, e aí, o que foi que você fez? Ele disse, eu não fiz nada. Eu ia abrir a porta e voltei. Aí, ela disse, então você agradeça a Deus. Porque ontem, se levantou aqui uma pessoa. Ele tem o costume de fazer isso. De quebrar tudo assim, à meia-noite. E quem sai, quem abre a porta pra curiar. Pra ver o que ele tá fazendo. Ele mata. Ontem mesmo, ele matou duas pessoas e enterra aqui mesmo. Ele disse, foi mesmo, ele disse, foi. E ele ficou lembrando do conselho do seu patrão fazendeiro. Que disse, nunca seja curioso. Então, ele seguiu viagem, gente. Seguiu viagem, comeu o pão. E levou outro pão na mala. Quando ele ia se aproximando assim. Abriu uma cancela lá na frente. Passou por outra cancela. E lá na frente, ele viu assim a fumaça da chaminé. Aí, ele começou a perceber que ali era a casa dele. Que ele tinha saído há 20 anos atrás. Mas, de repente, quando ele foi se aproximando. Aí, ele teve uma surpresa, gente. Teve uma surpresa. Porque ele viu a sua mulher, sim, meu, que de longe. Com um homem, deitado no seu colo. E ela dando massagem no seu cabelo. Aí, gente. Ele disse assim. Mas, o que Maria fez comigo? Tanto que ela me jurava amor e fidelidade. Eu vou matar ela agora. Ela e esse cabra sem vergonha que está com ela. Quando ele ia em direção a casa para executar o seu plano. Ele se lembrou do conselho do seu ex-patrão. Do fazendeiro. Que dizia assim. Nunca tome decisão com a cabeça quente. Espere. As coisas se acalmaram. E para depois você agir. Aí, ele disse. Não. Vou fazer isso agora não. Porque eu estou com a cabeça quente. Vou esperar o dia amanhecer. Aí, esperou o dia amanhecer. Ele dormiu ali. Por dentro do mato. E, de manhãzinha cedo. Ele disse. Eu vou resolver essa questão agora com Maria. Foi lá na casa. Bateu na porta. Maria saiu. E aí, ele já foi. Dizendo as coisas com ela. Quando ela viu ele. Correu para abraçá-lo. Ele não quis abraçá-lo. E ela disse. Meu amor. Eu estava morrendo de saudade, meu amor. Não sabia onde você estava. E, graças a Deus que você voltou. Você cumpriu com sua promessa. Que voltaria. Ele disse. Não encosta em mim. Eu não tenho mais nada a ver contigo. Eu jurei a você. Fidelidade. Eu disse a você. Que eu voltaria. E que você. E você disse a mim que me esperava. Que ia me esperar. E eu vi você ontem. Com um homem aqui. Deitado com um homem. Alisando a cabeça do homem aqui no seu colo. Aí, ele disse. Meu filho. Deixa eu lhe contar. Não é o que você está pensando, não. Ele disse. Não é o que você está pensando, não. Ele disse. Eu vi com os meus olhos. Não foi ninguém que me disse, não. Ele disse assim. Meu filho. O homem que você viu aqui no meu colo. É João, nosso filho. Quando você saiu. Eu estava grávida. E você não sabia. E nem eu sabia. Então, o João hoje. Está com 20 anos. A idade. A idade. Que você saiu. Está com quase 20 anos. Vai fazer 20 anos. Justamente a idade que você saiu, meu filho. E aí, eles se abraçaram. Choraram. E aí, eles foram comer. Ele ficou se lembrando que o patrão disse que abrisse o pão, comesse com a família. Quando ele abriu o pão, lá naquele pão, dentro daquele pão, tinha um cheque com todos os salários que Antônio tinha ganhado trabalhando na fazenda. E mais uma gratificação enorme. Resumindo, o dinheiro que Antônio ganhou, que estava ali naquele cheque, era dinheiro suficiente para ele resolver todos os seus problemas financeiros e viver com o resto com ele, Maria e João, seu filho. Então, gente, se você não precisa de nenhum dos conselhos que eu mostrei aqui agora, aqui nessa reflexão, repasse, compartilhe com alguém, para alguém que precisa, tá bom? Eu sou o Sato Araújo e essa é a sua TV para o outro. Até mais. Até a próxima.